Olá, aqui é o Marcos Beck, eu sou o quadrinista, criador da plataforma Flipthru e programador. Ou seja, eu vivo no mundo do storytelling e no mundo da tecnologia ao mesmo tempo, sempre de forma paralela, nesses últimos 20 anos. E eu vim aqui hoje para misturar essas duas coisas num vídeo bem legal. Espero que vocês gostem. Não tem como a gente não ouvir falar do tal do ChatGPT nesses últimos tempos. Então, para fazer uma brincadeira, eu resolvi perguntar para o ChatGPT, ou melhor, tentar conversar com ele, para tentar extrair uma ideia de história em quadrinho. Vamos ver o que está saindo. E antes de continuar, eu queria falar da Flipthru. A Flipthru é uma plataforma de autopublicação de quadrinhos que eu criei para tentar dar espaço para o quadrinista independente publicar suas histórias. E lá você pode comprar pacotes de moedas que você pode doar para quadrinistas que estão publicando de graça por lá, ou até desbloquear alguns quadrinhos que estão à venda. Então, se você quer ajudar a manter esse projeto no ar, entra no link que está aqui embaixo e compra um pacote de moedas. Além de comprar essas moedas e poder colaborar com quadrinistas, você ainda vai poder navegar na plataforma sem ver nenhum anúncio. E fica muito mais gostoso. Tá bom? Então, acessa o link que está aqui embaixo e ajuda esse projeto a continuar no ar. O que é o ChatGPT? A questão é, o ChatGPT é um sistema de conversacional de inteligência artificial que a galera está loucaça aí, dizendo que vai tomar o emprego de todo mundo, blá, 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 que não vai mais precisar ter redator, não vai mais precisar ter artista, não vai mais precisar blá, 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 blá. Músico, compositor, não precisa mais nada, porque essa inteligência artificial faz tudo. A questão é que não é bem por aí. Não é assim que a inteligência artificial funciona, e não é assim que o mundo funciona, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é brincar um pouco com essa inteligência artificial para tentar criar uma história, né? se divertir um pouco, fazer tipo um brainstorming com o ChatGPT e tentar descobrir se ele consegue nos ajudar a montar uma história. Vamos ver o que acontece. Comecei perguntando se ele fala português, e sim, ele disse que fala português. E aí eu pedi uma ideia de uma história, olha só isso. Título, A Caçada do Tesouro. Um grupo de aventureiros em busca de um tesouro lendário. Enredo. O grupo de aventureiros formado por um arqueólogo, um geólogo, um historiador, e um geólogo, recebe uma dica sobre a localização de um tesouro lendário que está escondido em uma ilha remota e inexplorada. Eles embarcam em uma jornada perigosa em busca do tesouro, enfrentando vários obstáculos ao longo do caminho, incluindo a natureza hostil da ilha, animais selvagens, armadilhas deixadas pelos antigos habitantes da ilha, e até mesmo outros caçadores de tesouros que estão atrás da mesma fortuna. Com determinação, trabalho em equipe e muita coragem, o grupo supere esses desafios e chega ao tesouro no final da história, apenas para descobrir que o verdadeiro tesouro em si foi a jornada. E a amizade e a confiança que eles desenvolveram uns nos outros ao longo do caminho. Obviamente, uma ideia muito interessante, extremamente genérica, e, como eu disse aqui, você pode ver, eu respondi para o chat IGPT, meio clichê, não é não? Muita gente fala o quanto a inteligência artificial vai tomar o lugar das outras pessoas, de certas profissões, e, na verdade, o que a gente faz é, se você entender bem, você sabe que o que você está fazendo, na verdade, é utilizando isso, utilizando a inteligência artificial ao seu favor, e não substituindo você pela inteligência artificial. Sim, é verdade que a ideia de uma busca de forças do lendário é um tema bastante comum em histórias de aventura. Se você quiser uma ideia mais original, aqui vai outra. Título, Cidade das Sombras. Personagens, uma equipe de cientistas e exploradores que investigam uma cidade subterrânea desconhecida. O enredo. A equipe de cientistas e exploradores liderada pela renomada arqueóloga doutora Maria descobre uma entrada para uma cidade subterrânea desconhecida que fica abaixo de uma cidade moderna. Quando eles exploram a cidade, eles descobrem que ela está cheia de tecnologia avançada, mas também é assombrada por criaturas estranhas que se escondem nas sombras. A equipe descobre que a cidade foi construída por uma antiga civilização que possuía tecnologia muito avançada para a época, mas que acabou sendo destruída por uma grande catástrofe. Enquanto tentam descobrir mais sobre a civilização antiga, a equipe tem que enfrentar as criaturas das sombras, que parecem estar cada vez mais agressivas. A história termina com um final emocionante, em que a equipe descobre a verdade sobre a cidade, a civilização antiga e as criaturas da sombra. Interessante, pareceu mais original mesmo. Mas que tal tentar encaixar este enredo na estrutura da jornada do herói? Será que vai conseguir? Duvido que ele vai conseguir fazer isso. Duvido muito que ele vai simplesmente pegar esse enredo e criar a estrutura. Vamos ver. Uau! Nossa senhora! Claro, aqui está uma possível estrutura de jornada do herói aplicada à ideia da cidade das sombras. Mundo comum. Apresentação da equipe de cientistas liderada pela doutora Maria e sua vida normal. Antes da descoberta da entrada para a cidade subterrânea desconhecida. Ótimo! Direitinho. Chamada aventura. A descoberta da entrada para a cidade subterrânea e a decisão de explorar. É, mas não fala como, né? Mas tudo bem. É só a estrutura. Recusa do chamado. Inicialmente, a equipe pode estar hesitante em explorar a cidade subterrânea devido aos perigos desconhecidos que podem encontrar. Encontro com o mentor. Encontro com o antigo sábio da cidade e a antiga que serve como guia para a equipe em sua jornada. Bom, se era uma cidade perdida, não sei como é que vai ter um antigo sábio da cidade, mas tudo bem. Cruzamento do primeiro limiar. Quando a equipe entra na cidade subterrânea, eles enfrentam seus primeiros desafios e encontram as criaturas das sombras. Testes, aliados e inimigos. A equipe enfrenta diversos desafios e perigos na cidade subterrânea, enquanto também faz novos aliados e inimigos ao longo do caminho. Aproximação da caverna mais profunda. A equipe enfrenta um desafio significativo que os leva em direção à caverna mais profunda da cidade subterrânea. Ele literalmente usou uma caverna profunda, né? Não faça isso, tá? Quando você for usar uma estrutura de história. Não use literalmente tudo. Aprovação. O confronto final com as criaturas das sombras ou outra ameaça, onde a equipe precisa utilizar suas habilidades e alianças para superar o desafio e avançar. Recompensa. A equipe descobre a verdadeira natureza da cidade subterrânea e a civilização antiga que a construiu. Além de obter algum tipo de recompensa, como um tesouro ou conhecimento valioso. Caminho de volta. A equipe deve enfrentar um desafio final para sair da cidade subterrânea e voltar para a superfície. Ressurreição do herói. A equipe enfrenta uma última prova para garantir seu retorno ao mundo comum. Retorno com elixir. A equipe retorna com conhecimento e as experiências vividas. Blá, blá, blá. Além do tesouro também. Que os tornaram mais fortes e blá, blá, blá. Clichê. 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 Não esperava mais do que isso. Do que uma coisa super genérica. Mas o que é legal aqui? Eu consegui pegar uma ideia aleatória. Uma ideia genérica de história que a própria inteligência artificial sugeriu. E consegui transformar ela. Pedir para que ela fosse transformada em uma estrutura de história. E é legal ver que realmente a inteligência conseguiu resolver isso. Apesar de usar coisas muito bobas que, sei lá, por exemplo, o que eu falei. A própria caverna. O que seria uma caverna mais profunda? O que é o desafio significativo? O que é essa caverna mais profunda? Porque isso aqui é uma metáfora. Quando você for usar a estrutura de história, não esquece. Não é para seguir, por exemplo, o encontro com o mentor. Não precisa necessariamente ser um encontro com o antigo sábio. Que é uma coisa que sempre acontece. Tipo, nos clichês, sabe? Encontrar um velho mestre e tal. Então você vai usando meio que os mesmos, né? Os nomes das fases da jornada como se fosse literalmente aquilo. Isso é um erro bem comum, tá? Não é assim que se usa uma estrutura de história. Estrutura de história são metáforas. Então você usa essas estruturas de forma metafórica, não de forma literal, tá bom? Mas vamos tentar mais uma coisa. Ficou legal. Mas que tal tentarmos outra estrutura de história? Vamos ver se ele consegue me responder alguma coisa. Vamos tentar uma estrutura de história diferente. Aqui vai uma possível estrutura. Introdução. A apresentação da equipe de cientistas liderada pela Doutora Maria da Cidade Moderna. Acima da Cidade Subterrânea. Descoberta. Descoberta da entrada para a Cidade Subterrânea. E a equipe decide explorar. Mistério. A equipe explora a Cidade Subterrânea. Começa a descobrir as tecnologias avançadas. Executora da civilização antiga que a construiu. Mas também começa a encontrar pistas sobre a catástrofe que a destruiu. Conflito. A equipe é confrontada por criaturas das sombras que parecem estar em constante conflito com eles. É confrontada por criaturas que parecem estar em bastante conflito. Às vezes ele dá uma engasgada. Conforme a equipe explora a cidade. Elas começam a perceber que as criaturas das sombras são mais que parecem. O que é uma conexão mais profunda entre elas e a Cidade Antiga. Revira a volta. A equipe descobre a verdade sobre a catástrofe que destruiu a cidade. E percebe que as criaturas das sombras são na verdade a última forma de vida da civilização antiga. Transformadas pela tecnologia avançada e a água além da compreensão humana. Bem interessante isso aqui. Clichê. Óbvio. Mas não esperava menos do que clichê. Mas eu gosto de clichê. Ação. A equipe deve enfrentar as criaturas das sombras em uma batalha final para salvar a si mesma e a cidade moderna. Enquanto tentam encontrar uma maneira de se comunicar com as criaturas das sombras e entender sua história. Conclusão. A equipe, com a ajuda de alguns aliados inesperados, é capaz de salvar a cidade moderna e se comunicar com as criaturas das sombras. Eles deixam a cidade subterrânea com um novo entendimento da tecnologia de cultura avançada da civilização antiga e uma nova visão sobre o universo que os rodeia. Gostei. Você consegue dividir esse mesmo enredo na estrutura de seis estágios do Michael Hodge? Aí eu estou pedindo bastante. Aqui está uma possível estrutura de seis estágios de Michael Hodge aplicada a ideia da história. Cidade das sombras. Conflito, decisão, ação. Acho que... Bom, ela não acertou, né? Não fez exatamente. Também eu acredito que eu exagerei um pouquinho nesse pedido, né? Vamos tentar alguma coisa mais avançada. Qual é o conflito interno da doutora Maria? Vamos ver se ele consegue me dar um desenvolvimento de personagem também. Eu não havia mencionado explicitamente um conflito interno para a doutora Maria na ideia de história em quadrinhos Cidades das Sombras. Mas podemos criar um para tornar seu personagem mais complexo e interessante. Aqui está uma possível ideia para o conflito interno dela. Bem legal, hein? A doutora Maria é uma cientista brilhante e dedicada que se sente muito segura em seu papel como líder da equipe de exploração da cidade subterrânea. No entanto, ela tem uma tendência a se afastar dos outros e não confiar neles totalmente, devido a experiências traumáticas em sua infância. Ela perdeu seus pais quando era criança e isso a deixou com um profundo sentimento de abandono e solidão. Ela teme que se confiar plenamente em sua equipe, possa acabar sendo traída e abandonada novamente. Esse conflito interno pode se explorar ao longo da história. Quando a equipe da Maria é confrontada pelos perigos da cidade subterrânea e ela é forçada a confiar mais em seus colegas e trabalhar em equipe para sobreviver. Ela pode resistir a princípio, mas gradualmente percebe que a confiança e a colaboração são essenciais para o sucesso da missão e para sua própria felicidade. Bem legal. No final, ela aprende a deixar o passado para trás e abrir seu coração para os outros. Bonito esse chat GPT. Interessante, hein? Vamos tentar evoluir um pouco mais o personagem. Então, quais seriam as características físicas da doutora Maria? Vamos ver se ele consegue desenvolver também a aparência do personagem baseado em tudo isso que a gente conversou aqui com eles. Acho que está ficando meio travado, mas vamos lá. As características físicas da doutora Maria não foram mencionadas na ideia de história em quadrinhos. Cidade das Sombras, mas se você quiser adicionar algumas características com a patrona da doutora personagem mais vívida, aqui estão algumas ideias. Percebi que tem esse padrão de dizer que, olha, não mencionei isso antes, mas vamos tentar, sabe? Eu acho que é uma forma de você meio que dar a volta, assim, na pergunta, né? Porque é uma inteligência artificial genérica, geral, generalizada, vai, conhecimento geral. Então, ela sempre vai ter uns workarounds, assim, né? Para uma conversa. A doutora Maria é uma mulher alta e magra, com cabelos escuros e olhos castanhos penetrantes. Ela geralmente usa óculos e é conhecida por sua expressão séria e focada. Ela pode ter algumas cicatrizes no rosto ou nas mãos, resultado de acidentes em seu trabalho científico. A doutora Maria é sempre vista vestindo roupas práticas e confortáveis para o seu trabalho, como uma camiseta e jeans, ou uma calça cargo e botas resistentes. Ela não se preocupa muito com a moda ou aparência, mas se veste de forma atropiada para as tarefas que precisa realizar. Ela pode ter tatuagem em seu corpo, simboliza seu amor pela ciência e exploração. Muito legal isso. Cicatrizes pelo trabalho científico, tatuagens pelo amor à ciência e exploração. Muito interessante, né? Muito interessante. Roupas práticas, desconfortáveis, muito legal também. Mas é legal ver que a inteligência artificial aqui está conseguindo aprofundar o personagem. Se você ver tudo que a gente conversou até agora, a gente vai conseguindo aprofundar um pouquinho melhor a doutora Maria, né? Já tem uma personagem aqui que tem um passado, uma personagem que tem algumas características físicas que tem a ver com o seu trabalho. Isso dá vida para o personagem. Transforma o personagem em algo palpável. Isso é bem interessante. Vamos fazer mais uma pergunta aqui. Que tal pode me descrever um pouco melhor os coadjuvantes dessa história, os membros da equipe? Claro, aqui está uma descrição dos membros da equipe que acompanha a doutora Maria em sua exploração da cidade subterrânea em Cidade das Sombras. Tomás, um jovem arqueólogo especializado em civilizações antigas. Ele é um sonhador e está sempre ansioso para descobrir mais sobre a história da cidade subterrânea e sua cultura perdida. Ele é um pouco impulsivo e pode agir sem pensar nas consequências. Ema, uma geóloga experiente que é especializada na análise de rochas e minerais. Ela é uma pessoa prática e realista que prefere lidar com fatos e dados concretos em vez de especulação. Ela é muito cuidadosa e metodológica em seu trabalho. Carlos, um engenheiro mecânico que é responsável pela manutenção do equipamento da equipe durante a expedição. Ele é um otimista e sempre procura manter a equipe motivada e positiva, mesmo em situações difíceis. Ele é muito habilidoso em improvisar soluções quando algo está errado. Legal, isso aqui pode ser usado na história. Jake, um especialista em tecnologia que é responsável por operar sistemas eletrônicos de comunicação de equipe. Ele é um pouco reservado e muitas vezes prefere trabalhar sozinho em sua situação de comando. Ele é muito talentoso em lidar com tecnologia de ponto e pode ser uma grande ajuda quando a equipe precisa de informações rápidas e precisas. Esses personagens complementam as habilidades e personalidades da doutora Maria, formando uma equipe equilibrada que enfrenta os desafios da cidade subterrânea juntos. Cada um dos membros da equipe terá seu momento de destaque na história, permitindo que os leitores se conectem com ele e se compreendam suas motivações e preocupações. Bem legal, gostei, gostei também. Como ele mesmo disse aqui, está complementando um pouco. Se você vê, esses quatro personagens aqui são bem clichês também. É o que eu estou falando, está montando uma história com uma característica bem clichê. Consegue imaginar um filme de Sessão da Tarde, que é exatamente o que esse chat GPT está me descrevendo aqui. Você não consegue imaginar a cidade perdida, subterrâneo, uma equipe, um profissional, a doutora Maria sendo aquela mulher forte que lidera todo mundo e com o passado obscuro, com traumas do passado. Aquela equipe que tem o cara que é o especialista em tecnologia, o cara que é o otimista, o cara que resolve. Normalmente esse cara morre na história. A outra mulher que é uma geóloga também aqui, muito cuidadosa e metodológica, ou seja, ela trabalha nos mínimos detalhes. E o jovem arqueólogo que é sonhador, que está super impulsivo e vai acabar fazendo besteira. A gente consegue ver essas respostas aqui num filme da Sessão da Tarde. Bom, dá para desenvolver tudo isso muito bem, sabe? Toda a dinâmica desses personagens muito bem, mas é bem genérico e bem clichê. E se a gente parasse por aqui com essa história e falasse assim, tá bom, e se eu te der uma história? Então eu vou escrever um enredo e vou pedir para ele me dar os personagens, vamos ver se isso funciona. E você poderia me descrever os membros de um grupo, de uma outra história, um grupo de amigos que vai para a faculdade juntos depois de passar vestibular. Eles estudaram juntos no ensino médio e todos vão cursar este mesmo faculdade. Alguns deles foram namorados no passado, mas agora não estão mais juntos. Outros podem ter tido relacionamento com alguns, mas agora estão com outros. Pode ser na pegada de comédia romântica. Olha, o que eu fiz aqui? Eu dei para o chat GPT um enredinho bem mais ou menos, dei uma ideia de quem são os personagens que eles tiveram relacionamentos e pedi para ele gerar uma lista, uma descrição desses personagens, uma pegada de comédia romântica. Não sei se ele vai conseguir, mas vamos fazer esse teste. Com certeza, aqui está uma possível descrição dos personagens dessa história de comédia romântica. Vamos ver. Com certeza, aqui está uma possível criação dos personagens dessa história de comédia romântica. João, um jovem carismático e charmoso que é o líder natural do grupo. Ele é extremamente popular na escola e na faculdade, sempre rodeado de amigos e admiradores. João é um atleta talentoso, se destacou no time de futebol da escola. Ele é um pouco imaturo e pode ser igual em seus relacionamentos amorosos. Maria, uma jovem inteligente deles. Coste Maria, João, né? Nomes bem brasileiros, né? Maria, uma jovem inteligente e indeterminada, que é a melhor amiga do João deles da infância. Ela é uma estudante exemplar, sempre teve a ambição de se tornar uma médica. Maria é leal e dedicada a seus amigos, mas muitas vezes esconde seus verdadeiros sentimentos por trás de uma fachada de pragmatismo e racionalidade. Pedro, um jovem engraçado e descontraído, que é o palhaço do grupo. Ele é um talentoso comediante e sempre consegue fazer seus amigos rirem, mesmo nos momentos mais tensos. Pedro é um pouco desorganizado e procrastinador, que pode causar problemas em estudos e relacionamentos. Ana, uma jovem tímida e sensível, que é a melhor amiga de Maria. Ela é uma artista talentosa e gosta de desenhar e pintar. Ana é romântica, incurável e muitas vezes se apaixona por pessoas que não estão interessadas nela. Ela é insegura e pode ser facilmente influenciada pelos outros. Rafael, um jovem inteligente e ambicioso, que é o namorado atual de Maria. Ele é um estudante de medicina talentosa e dedicado e tem grandes planos para o futuro. Rafael é um pouco arrogante e competitivo, que pode cair a atenção entre ele e seus amigos. Juliana, uma jovem bonita e extrovertida, que é a namorada atual do João. Ela é uma estudante de moda talentosa, que está sempre na moda. Juliana é um pouco mimada e pode ser ciumenta e possessiva em seus relacionamentos. Esses personagens formam um grupo diverso e interessante, que enfrenta as alegrias e desafios da vida universitária juntos. Suas personalidades e relacionamentos complexos criam uma dinâmica divertida e emocionante, que pode levar a muitas reviravoltas românticas inesperadas ao longo da história. Legal. Achei interessante. A gente está falando aqui de uma inteligência artificial, que é de conhecimento genérico. Então sim, ela vai falar ideias clichês, ela vai trabalhar com personagens clichês. Então está tudo bem. Essas respostas estão bem dentro do esperado. Claro que a gente pode ainda avançar, né? A gente podia pedir para ele descrever cada um desses personagens, podia pedir para falar sobre o conflito interno de cada um. A gente já viu que isso é possível, a gente já fez alguns testes. E é bem interessante. Eu acho que a gente pode sempre lembrar que esse tipo de trabalho, esse tipo de inteligência artificial, esse tipo de ferramenta, é isso. É uma ferramenta. É uma ferramenta que pode ajudar a gente a construir uma história. Caso você esteja em dúvida, por exemplo, em como evoluir um personagem, como fazer um arco de personagem, ou qual conflito interno ou externo colocar em um personagem, você pode dar algumas ideias aqui para o chat GPT e ver o que ele pode responder para você. E às vezes, dessa maneira, você consegue ter alguma ideia, sabe? Pode acender aquela lâmpada na sua cabeça. Acabar sendo um insight poderoso aí para você desenvolver os seus personagens ou até a sua história. Então é isso. Essa foi a brincadeira que eu quis propor hoje, misturando um pouco do meu mundo, né? A tecnologia com o storytelling, a história em quadrinho e a criação de personagens. Então é isso. Obrigado por assistir até aqui. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like e fazer um comentário aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!